Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aonde? Começando esse vídeo rumo ao aeroporto! Tá feliz? Não. Tô brincando, tô feliz. Gente, tô indo pra São Paulo. Ganhei de presente do Bruno, de Natal, uma viagem pra São Paulo. Conta pra quê? Pra assistir o Luanzinho. Ai, Luanzinho. Hoje é sexta-feira, gente. Dia 17 de dezembro. E tem show do Luan de comeback, de volta aos palcos, depois da pandemia. Só que não faz dois anos que eu não vou no show do Luan, faz seis. E aí minha cunhada vai e tal. Falei, amor, deixa eu ir também. Então, gente, a minha cunhada vai pro show. E aí ela falou, ah, então vem pra cá, vem pra cá pra gente ir juntas e tal. Aí eu conversei com o Bruno, falei, vamos. Vamos não, vou, né? Porque eu vou sozinha, o Bruno não vai. E é isso, gente. Eu vou gravar agora meu final de semana. Hoje é sexta, eu chego hoje em São Paulo e eu fico sábado. Aí domingo é o show, segundo eu volto. E aí terça minha cunhada vem pra cá. Olha só que legal. Minha cunhada, minha sogra, meu cunhado, meus sobrinhos, a galera toda. E aí eu vou gravar pra vocês vlog do quê? Da viagem. E depois do Natal, com a nossa família aqui. Né, meu amor? Só vai ter vídeo de Natal com a família se ela voltar sem subir no palco, sem camarim. É ir lá assistir um show de longe com binóculo, ouvir e voltar. É só pra deixar registrado. Só porque tem garota chocolate agora no show de novo. E o Bruno falou que eu não posso ser garota chocolate. Olha só. Que droga. Não, agora você é só chocolate. Ai, gente, imagina se eu subi três vezes no palco. Pra que mais, né, gulosa? Pra que mais. Brincadeiras à parte, gente, é isso. Tô indo agora pra São Paulo. O Bruno tá me levando pro aeroporto. E aí eu vou gravar a viagem pra vocês. Vou gravar hoje com as minhas sobrinhas. Vou gravar amanhã que a gente vai na 25 de março amanhã. Então esse vlog vai ser bem comprido. Não vou ficar economizando palavra não. Vai, senta e pega pipoca porque esse vlog vai ter o quê? Uma hora, talvez. E é isso. Tchau, mamô. Tchau. Se comporta, hein? Eu não. Fui. Rumo a São Paulo. I'm a mess Don't know how I got here, but I'm blessed Didn't know it take me past my destiny You're behind me With the rest Cause I'm a mess No more you Gente, já estou o quê? Na 25 de março. Ontem cheguei em São Paulo. A gente só saiu comer. E aí hoje de manhã o quê? Já arrastei. Minha super cunhada Morre de vergonha. Morre de vergonha de aparecer. Eu sempre constrano de todo mundo. Não estou nem aí. E a gente está o quê? Batendo perna aqui na 25 agora. Não dá de usar muito celular, né? Não é muito seguro. Mas eu vou bater perna E depois eu mostro para vocês O estrago O que você vai fazer? O que eu fiz? Não, brincadeira. Eu estou super consciente. Super contida. Super. Super. Super, né amiga? E aí a gente vai passear agora E depois eu mostro para vocês O que eu comprei Se eu comprei alguma coisa O que eu comprei Cunhada, eu vou cuidar dela, prometo. Ah, é? O Bruno tem uma cúmplice aqui, ó. Vou cuidar, vou cuidar. Eu quero muito Tiara, gente. Muito, muito Essas tiaras assim Para usar no cabelo, obviamente, né? Mas eu acho uma gracinha Aí a gente está vendo alguns modelos Mas queria sem o nó Tem muitas E depois das comprinhas A gente vai o quê? Encher o buchinho De McDonald's Então vamos lá Peguei um lanche Que é lançamento Turbo Bacon Com toast Não sei o quê, não sei o quê Parece ser muito bom Come, amiga Vê se está gostoso Eu vou experimentar A Gabi vai experimentar Eu já pedi uma vez e amei Aí me indiquei para ela pegar também Então a gente vai comer agora E depois bora para casa Gente, voltamos para casa Já tomei banho Estou aqui limpando minha pele Porque eu e a Gabi A gente vai se arrumar Tem confraternização da empresa Que ela trabalha E eu vou junta De penetra E aí Estou aqui maquiando Trouxe minha necessaire de produto E estou me arrumando agora Estou num cansaço Num cansaço Minhas pernas estão latejando Gente, vocês não tem ideia Estou assim Nossa, muito cansada Mas bora lá Vou me maquiar Vou me arrumar E vou com ela Para a confraternização da empresa Bem aleatória Uma cunhada chegando junto Não quero nem saber Eu vou mesmo Coloridas Não Com amor além da vida Eu não resistia tanto amor E o meu coração se entregou O que vier Eu vou estar Pra sempre com você A gente fez a mesma coisa Ensaio, eu ando pro show É vídeo É vídeo, amor Não é foto Dá oi Oi Gente, mudança de planos Não fomos pro barzinho E decidimos ir aonde Comer japa Aí vai todo mundo E aí, na verdade Agora já passou até um tempo Mais uma princesa Dá oi, amor Dá tchau Tchau Na verdade já passou um tempo A gente ia sair mais cedo E decidimos não sair E decidimos comer fora agora à noite Aí o que eu fiz Dormi um sono Dormi um soninho Tomei banho Lavei cabelo Né, amor? Tomei banho Lavei cabelo Estão todos querendo aparecer Né, princesa? Tira sua chupeta Linda E agora a gente vai No rodízio de japa Você gosta de japonês, Maria? Gosto um pouquinho Um pouquinho só Você gosta de japonês, Antonella? Eu gosto de macarrão Você gosta de macarrão? E é isso, gente Vamos lá, então Comer japonês Começou a chegar Nosso rodízio Gente, é muito gostoso Esse rodízio que tem aqui em São Paulo É a segunda vez que a gente vem pra cá Que eu venho, né? Eles já vieram mais, óbvio Muito gostoso Não quer saber de axopa Quer saber de carne Não quer carne não Bom dia Tudo bem? Estamos indo aonde? A família lá atrás A gente tá indo Comer pastel Nesse domingão Tem feira E a gente vai comer pastel de feira Aqui em São Paulo Gente, matando o Bruno De vontade E vou mostrar pra vocês Como é que é lá E realmente Eu já fui, acho que duas vezes Nessa feira com eles E é muito gostoso, gente É o melhor pastel de feira Que eu já comi Então Nosso domingão Começou o quê? Com a família Indo comer pastel na feira Pastel de feira, gente Olha só Meu pastel de queijo Que eu amo Então ela também tá comendo A casquinha dela, né amor? Caldo de cana Delícia, gente Estamos aqui, gente Eu já me arrumando Pro show Me maquiando Gabi tá no banho Gabi tá no banho Estamos nos arrumando o quê? É o som de lua santana Esquenta pro nosso show de hoje Então, gente Vou terminar de me arrumar Vou comer A gente pediu esfirra Rabi E aí eu vou forrar o estômago Pra quê? Pra ir no show De buchinho cheio Ao som de lua Num DVD Que inclusive eu também fui E também foi aqui em São Paulo E eu também vim pro show Aqui em São Paulo Que foi o DVD do acústico Em 2015 Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Estamos prontas Gabi Estamos prontíssimas E animadas Pra aproveitar A nossa night Vale night Das meninas hoje Então vamos lá, gente Agora são seis horas E o portão abre às sete Então A gente tá indo aí Com um tempinho de boa Animada, amiga? Muito Ainda mais por ser meu primeiro Eu já fui em vários A Gabi Gente, ela mora em São Paulo E ela nunca foi Nunca foi Primeiro Tinha que ser comigo, né, amiga? Tinha que ser com outra pessoa Bora lá, gente Vai ser incrível Gente, tem muita fila Ai, eu cheguei muita Uns dois, três na frente, né? Só dois, três Uns dois, três mil na frente Gente Gente Eu nunca peguei uma fila do Lã Tão, tão longa, assim É que acho que o único show de São Paulo Que eu vim Foi pro DVD de 2015 Então não tinha fila São Paulo sendo São Paulo, né? Mostra aí, né? Esse é o braço longo Isso Aqui não é nada Aqui é pra trás Mas vamos lá A fila dá uma volta nos três quarteirões, eu acho São duas voltas Dá um quilômetro de fila, fácil Mas tamo aí É importante a gente entrar A fila dá uma volta nos três quarteirões, eu acho A fila dá uma volta nos três quarteirões, eu acho É world Amém Aplausos 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 Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena No beijo da morena Sim, na palavra eu sei lá Não faltou esquema, é culpa da morena No beijo da morena Sim, eu posso fazer se ela rouba a cena Se é apresentado no palco da loira eu lembro da morena Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.